Música Eu sou meia atacante, vinha jogando como meia, alguns jogos como atacante, canhoto, gosto de vir por dentro também, dar algumas assistências, fazer com que meus companheiros também consigam criar oportunidade. Então, vinha numa sequência boa de jogos, conseguindo bons números, conseguindo ajudar o clube que eu estava e esse torcedor pode esperar muita qualidade, muita dedicação do meu companheiro. Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, Saudações Vascaínas a todos vocês. Bem, meus amigos, Felipe Ferreira foi apresentado. Eu gostaria de saber a opinião de todos vocês inscritos no canal. E vocês que estão a nos visitar, qual é a expectativa de vocês com relação ao Felipe Ferreira? Felipe Ferreira, um jogador que foi contratado junto ao CRB, um meia canhoto que tem os seus direitos federativos vinculados à ferroviária. Este atleta, ele vem por um período de empréstimo, onde ele vai ficar em São Januário até o final do campeonato carioca. E eu vou falar minha opinião sobre o que eu acho. Há muito tempo, eu não via uma apresentação de um jogador com brilho nos olhos, com vontade de jogar, com vontade de atuar. O atleta deixou bem claro que a opinião dele, a voz dele pesou e muito para ele vir para o Vasco. Ele bateu o pé lá no CRB e quis se transferir para o Vasco, vendo como a grande possibilidade da vida dele. E isso, essa vontade de jogar deste atleta, pode ser diferencial. A atleta já se apresentou hoje, treinou normalmente. Mais tarde a gente vai falar sobre o treinamento do Vasco. Deu assistência para o gol do Cleiton, no treinamento. E é um rapaz que muito está chamando minha atenção. Não apenas pela vontade dele de atuar no Vasco da Gama, já se colocar à disposição do técnico Wanderlei Luxemburgo para poder atuar contra o Atlético Mineiro, mas por tudo aquilo que ele apresentou jogando com a camisa do CRB. Nos últimos quatro jogos da equipe alagoana, ele meteu quatro gols, sendo o principal responsável de colocar o CRB no G4, na segunda divisão. Muitas pessoas vão falar, uma coisa é jogar no CRB, outra coisa é jogar no Vasco. Eu concordo. Mas, diante da deficiência que a gente tem no elenco, poucos atletas disponíveis para atuar nessa posição, após o técnico Wanderlei Luxemburgo ter testado Marquinho, Bruno César, Marco Júnior e Valdívia, vejo com muito bons olhos a chegada deste atleta e, principalmente, a dedicação a qual este atleta está aparentando ter. Isso é muito importante para o Vasco. Para essa partida, quanto ao Atlético Mineiro, eu, se fosse o técnico Wanderlei Luxemburgo, já colocaria esse rapaz como titular. Até porque, dificilmente, ele vai ter uma atuação tão ruim quanto o Marco Júnior vem tendo. Não que o Marco Júnior seja mau jogador, mas é um jogador limitado na parte ofensiva, principalmente no que tangencia conduzir a equipe para o ataque, armar jogadas. E esse rapaz, ele já deu demonstrações que tem uma bela visão de jogo, ele chuta bem também de fora da área e, com certeza, muito vai agregar para a equipe Clos Maltina. O Vasco, infelizmente, deixou para trazer este atleta em cima da hora. A gente já poderia ter feito uma oferta para poder contratar este jogador. Mesmo que o clube não tenha condições financeiras, a gente tem que ter criatividade. E esta contratação foi uma contratação de criatividade. Uma aposta que valeu o investimento que o Vasco fez. E quem sabe, se este atleta não for bem aí, nos jogos gestantes do Campeonato Brasileiro e no Carioca, ele não tenha o seu contrato estendido com o Vasco da Gama. Quem sabe? Agora, há muito tempo, reitero isso, não via um jogador com tanta vontade de jogar igual esse rapaz demonstrou na apresentação dele. E isso tem que ser aplaudido. Vestir essa Clube de Malta tem que ser motivo de alegria para todos os atletas. Envergar a camisa do Vasco da Gama é uma possibilidade única de valor inestimável para qualquer atleta. Então, parabéns aí. Desejo sorte ao Felipe Ferreira que ele venha e possa cumprir com aquilo que eu estou esperando. Tenho certeza que vai ser um jogador que não vai me iludir. Que vai se dedicar vai dar o melhor dele porque tem potencial. Então, meus amigos, era isso. saudações vascaínas e Vasco neles. Só abrindo parênteses aqui apoio incondicional para esse jogador. Vamos ter paciência vamos deixar o atleta jogar para ele ficar tranquilo e demonstrar o seu melhor futebol com a camisa do Vasco da Gama. Abraço a todos Vasco neles. Valeu!